Algemado por um peso Oh, quão triste eu andei Até sentir a mão de Cristo Não sou mais como era, eu sei Tocou-me Jesus Tocou-me De paz encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Desde que aceitei a Cristo E senti seu terno amor Tenho achado paz e vida Pra sempre eu cantarei em seu louvor Tocou-me Jesus Tocou-me De paz encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Aleluia Aleluia Deixe o Senhor te tocar Tocou-me Jesus Tocou-me De paz encheu meu coração De paz encheu meu coração Livrou-me Livrou-me Livrou-me